Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, quem quiser o melhor personagem de massinha, vem! E quem vai passar o desafio e dizer quem é o melhor, qual vai ser o melhor, sou eu! Então, pode sortear aí pra começar, certo? E qual foi o seu tema? O tema é... Divertidamente! E no caso, a gente vai ter que sortear os personagens? Exatamente! Então vai lá, cada um vem sortear o que vai fazer! Vamos ver... Espero que alguém peguei a ansiedade! Tristeza! Tristeza? Ah! Pimenta aí, galera, se é a cara da Bia, se é a tristeza! Eu espero pegar a alegria, porque é mais fácil! E a Belinha vai ser? A raiva! A raiva é fácil, gente! Quem acha que é mais fácil? E eu tirei a alegria! Já bota aí, hashtag Lua, porque você tá muito alegre que eu vou ganhar! Eu acho que a Belinha ficou com raiva! Com raiva! Deixa eu ver como eu vou tirar, peraí! Nojinho! Na cara dela! Separei dois tons de verde e depois eu vou pegar o branco pra fazer os olhos! Espero que dê certo! Bom, vamos ver se a Batgirl é tão boa fazendo massinhas quanto fazendo desenho! Eu espero que não! Eu peguei aqui as cores que eu vou usar pra fazer a... Quer dizer, essa aqui é a boca, tá, galera? A alegria! E eu tenho certeza que a minha vai ser a melhor! Injustiçada! Porque olha só, só que é essa tonalidade de azul! E eu preciso de outra pra fazer a tristeza! Então eu tive que misturar azul com branco e ficou assim! Pra fazer a raiva, eu também tô sendo muito injustiçada! Porque eu não achei o branco! E branco é muito importante! Obrigada! Não tô mais sendo injustiçada! E agora eu vou começar a fazer o meu branco! Só eu tô na luta aqui pra tentar fazer o olho da nojinho! E é muito difícil! Eu pensava que seria mais fácil, mas... Não é não! Não é que tá ficando bom o dela? Bom, o meu... Eu mirei na alegria e eu acho que acertei na Grêmio! Ai, see you! Bom, gente, eu só dei a cabeça da minha raiva! E a minha sorte foi quê? A massinha, ela já vem no formato da cabeça da água! Você precisa cortar um pouquinho e tirar o trabalho a menos! Bom, eu fiz a cabeça da minha tristeza e eu acho que tá ficando muito legal! Mas eu não vou comemorar antes do tempo, porque vai que fique ruim e eu fique triste, tipo, a tristeza! Eu tô com raiva! Sabe por quê? Porque o meu tá assim! E o meu tá assim! E assim, incrivelmente, divertidamente, ficou a minha alegria! Igualzinha, bota aí a edição! Bom, pessoal, minha nojinha ficou assim! E eu acho que ela ficou mais pra raiva do que nojinha, né? E aí, o que vocês acharam? Comentem aí! E essa aqui foi a minha tristeza! Eu tentei fazer o mais parecida possível! E olha só os detalhes aqui, ó! Do cabelo, da gola da blusa, os dedinhos! Eu acho que ficou bem parecida! Calma, vamos começar aqui, né? Ela exagerou um pouquinho no preenchimento, né? Era pra trazer uma foto sua, né? Não, era nojinho! Ah, nojinho! Tá, então, peraí, deixa eu ver nojinho! Hum, galera, dá nota aí vocês, porque... Eu achei que ficou legal! Eu achei que ficou legal, ficou parecido! Vamos ver a coisa... O da Lua! Nossa! Parece até que eu tô vendo o desenho aqui, tô assistindo o filme! Tá, tá muito real! Lua! Parabéns, tá? Ficou lindo! Olha essa raiva! Quer ver que é o melhor? Tô, pera, 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 pera! Tô vendo até o foguinho saindo assim na cabeça dele, ó! Sério, tá muito bom, hein? Adorei essa raiva! E? Você comprou esse, né? Não, eu acabei de fazer o filme! E eu, não foi você... E eu, você trouxe já pronto? Não, eu fiz aquele... Comenta aqui, acha que a minha trouxe pronto! Não, eu fiz! Ai, tá certo! Vamos lá, então, galera! Agora eu vou dar minhas notas, tá? Ninguém sabe! A nota para... O da... Batgirl vai ser... Sete! Sete! Tá na média! Tá na média, tá certo? Hum... Deixa eu ver... A nota... Vou dar a nota do de Belinha! Belinha! É! A nota do de Belinha é nove! 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 É! E agora eu vou dar a nota para o da Lua! Olha como ela tá feliz! É alegria, né, filho? Ou era pra ser! O que foi, Batgirl? Nada! Nada! Eu acho que todo mundo tá bem alegre com o da Lua! Não tô entendendo! Um sete também! É isso! Empatou, galera! A mesma nota da Batgirl! É, empatou! Ah, ela ficou bem melhor! Comenta aí, galera! Qual ficou melhor das duas! Olha, mostra aí, mostra aí! Eu acho que deu igual! A alegria tá um pouco assustada! Ih, o da tristeza, né, que... O da tristeza já dá pra ver louco na cara, né? Tá triste de horrível! Melhor dar zero! É! A nota da tristeza vai ser dez! Dez! É isso! A tristeza ficou melhor de todos os homens! Tá perfeito! A tristeza tá perfeito! Eu demorei uma hora pra fazer a minha raiva! Ih, eu acho que a Belinha ficou com raiva da nota dela! Ó, 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 Belinha, olha, o seu ficou muito legal! Eu não fui segura! Mas, olha, o da Bia, ela fez o corpo todo! Ela fez todo, todo, entendeu? Comenta aí, galera, o que vocês acharam, se foram justas as notas, né? Então, a vencedora é a Bia! Próxima rodada, próxima rodada! Deixa eu ver agora qual personagem eu vou tirar... Cadê? Aqui... Vamos esperar a próxima rodada, né? Ah! Stitch! Ixi! É do desenho, Lilo e Stitch! Angel! Iiii... Uma mão, gente! Pega o outro de fã! Quando eu consigo pegar! Chifa! Achei! Ah, Chifa é muito fácil! Eu acho que... Gente, já saiu o Angel, Stitch e Chifa! Qual que eu vou pegar? A dona da Chifa! A Lilo! É difícil, gente! Então, pessoal, eu sei que eu consigo arriscar com desenho, mas massinha não é minha praia! É tanto que o Stitch aqui tá parecendo um rato, né? Tá parecendo aquele rato do castelo Rá-Tim-Bum! As crianças não vão lembrar, mas as mães e os pais com certeza vão! Bota aí, Edição! É, pior que tá! Mas o seu também... É! O meu tá ótimo! Eu falei que ia surpreender e eu acho que eu dei muito melhor! Ela foi ficar bem melhor do que a alegria que eu fiz! Bom, eu tô fazendo aqui a cabeça da minha Chifa e eu acho que tá ficando bem... Cara, parece que a gente descobriu uma habilidade da Belinha mexer com massinha! Mas ela sempre mexe com massinha desde o momento! A gente ficou muito bom! E eu estou fazendo a minha Lilo! Gente, eu não sei se vai ficar tão bom quanto a tristeza, mas até que não! Tá parecendo a luluzinha! Bota aí, Edição! Tá assim! Não tá, não, gente! Eu não terminei ainda! A Anitinha não! Tá parecendo a luluzinha! Que legal! Então, pessoal, a expectativa era fazer o Stitch e acabou que ficou o quê? Um rato de orelha grande, né? Mas é o que deu pra fazer, gente! Foi isso! Assim ficou a minha Angel! Mas a barriga dela não é branca, é rosa claro! Mas eu não tinha rosa claro, então eu fiz branca e eu acho que tá muito bonito e bem parecido! Assim ficou a minha Chifa! Eu gostei bastante! Olha só, gente! Que legal! Comenta aí embaixo se vocês gostaram da minha Chifa! Produção, coloca... Produção não, né? Edição, coloca aqui a foto da Chifa pra eles verem! E assim ficou a minha Lilo, pessoal! Eu achei que ficou muito fofinha! Eu gostei bastante do resultado final! Podia ter ficado melhor? Podia! Mas eu acho que eu peguei o mais difícil de todos! Isso é um coelho? O coelhinho da Páscoa Azul! Nossa, legal! Primeiro coelhinho da Páscoa Azul que eu já vi na vida! Não, é o Stitch! Quanto coelhinho da Páscoa Azul que eu já vi na vida? Mas... Isso é o quê? É o Stitch, só que ele tá com um pouquinho da orelha pra eu não entender! Só isso! Mas cadê não fala o que quer, né? Cadê não fala o que quer! Tá bom! Galera, como é que tá esse... Tá parecido sim! Isso aí que ela fez! Nem precisa dizer nada! Coelhinho da Páscoa Rosa! Agora sim! Isso aí que é um coelhinho da Páscoa? Não? Tá igualzinho até o detalhe das orelhas que eu fiz! Eu melhorei bastante! Me esforcei muito, tá bom? Isso é o Skiru? O que é isso, Lua? Você é a Angel! Ai, eu sabia! Eu só queria que você falasse! Você é a Angel! Tava na cara que era a Angel! Esse aqui eu sei! Esse aqui eu sei! Eu só não lembro o nome! Mas tá idêntico! Como é o nome desse aqui? Xepa! Xepa! Era isso lá do BBB, né? Que tá na Xepa! Olha aqui, ó! Tá na Xepa! Isso! Quando tá com fome é assim! Por isso que a boca dela tá assim, ó! Trancada! Toda, é... Grapeada! E o seu é... Galera, não sei se vocês já assistiram o Chaves! Mas tem uma cena! Que o seu barriga, ele cai em cima do... Do seu madruga! E fica exatamente assim! É mesmo! É, isso é o seu madruga! Quando fica esticado que o seu barriga cai em cima! Não, isso é a Lilo! A Lilo? Do Lilo, isso está igualzinha! Coloca aí a Lilo! Mas pra que você passou o rolo no final em cima? Deixava do jeito que tava! Porque não é em 3D! Ah, tá bom, tá certo! Então, vamos lá, pessoal! Vamos ver a grande disputa aqui, hein! Sério! Que esses dois, sim! Nada! Está havendo uma grande disputa aqui! Sim! Eu falei que é da Dora do Sul! Isso ali nem é Angel, gente! É o Koala! E a disputa aqui tá entre o que vai ser nota 7 e nota 10! Mas Belinha tá perfeito! A gente já botou na Belinha fazer massinhas! Muito bom, Belinha! Parabéns! É, eu consigo, né? Nota 10! Nota 10! Vamos pegar aqui o da Belinha e botar aqui, ó! Tá igualzinho o Lilo e a Xepa! E vamos pra minha última rodada, na verdade, é a minha chance de conseguir aí o ponto da dignidade, porque até agora eu só a Bia e a Belinha fizeram ponto! Pois é! E vamos ver, eu tirei o Gru, o que é isso? O aeroporto de Guarulhos! Não, eu sei o que é, eu assisti o filme recentemente, é o cara carequinha de meu alvado favorito! É o malvado favorito? É, é o chefe dos Minions! Deixa eu ver qual vai ser o meu! Peraí! Uau, o meu foi o Minion! A gente tá combinando o que eu ia trocar? O primeiro foi o seguinte, Angel! Tanto faz, não, o Gru é terrível! Ih, vai, Bela, vamos ver quem que você vai sortear! Espero que seja a Minininha! Qual das? Tem três Mininhas! Não sei o que é! É a Agnes! É aquela mais forte! Eu li Acne! Minha, não, é a Agnes, e eu vou ficar com a Edith, a irmã da Agnes! Pessoal, pela primeira vez eu acho que eu finalmente vou conseguir ganhar! Olha aqui, olha, o Minion tá saindo! Ai, ai, ai! Nem acabou ainda, eu já tô sem o Gru! O meu Gru tá ficando muito parecido também, eu tenho chances grandes de ganhar, tá bom? Bom, o meu eu não posso falar nada, porque enquanto só tenho isso, mas eu tô gostando! Ela vai ficar muito legal! Bom, a minha Edith é bem difícil de fazer, eu tô fazendo aqui a touca, porque ela tem uma cor mais clara, outra mais escura... Ai, vai ser bem difícil! Gente, olha isso, eu tô muito orgulhosa, porque o Vini ficou falando dos bastidores, que parecia que foi uma criança de 5 anos que fez a minha Maxinha, e agora eu dei nome pro meu Gru! Olha como ele ficou, pelo menos eu acho, né gente, ficou bom! O meu Minion ficou assim, e bem, tá melhor do que os outros que eu fiz, né? Vamos lá, vamos ver o que é que o Vini vai achar! Essa aqui ficou a minha Edith, eu acho que eu não gostei muito não, gente, com certeza foi o pior que eu fiz, e eu acho que eu não tenho chances de vencer, mas... Bom, gente, assim ficou a minha Raim, e a Bia tava falando do dela, gente, mas não, o meu que ficou horrível, gente, olha só isso! Eu acho que eu não tenho! Vamos para o próximo! Estão preparadas? Vamos começar a ver esse Tibi aqui, hein? Pelo jeito, como é o nome dessa menininha aí mesmo, que eu não lembro... Era pra ser Edith, né? Eu acho que é a Edith da Shopee... Edith? Aí você fez ela editada, foi? Então quer dizer que tá bom, né? Se tá editada... Tá, estilo... Nem sempre se edita se pra melhor... Gostei, é um estilo Chernobyl, né? Ficou legal, galera! Comentai o que vocês acharam, hein? Olha só! Achei bonitinha, legal, fofinha... Belinha! Deixa eu mostrar alguma coisa nela aí? Não. Tá, então mostra aí, vai! Como é o nome dessa sua? Agnes. Agnes? Agnes, mas essa aqui é depois do acidente ou antes? Porque é depois do acidente... Não precisa falar, tá? Esse é o Gru! Esse aqui, ó... Tá vendo o Minho? O que é isso aí? O que é isso aí? É o Minho! Não, é uma banana! Parece uma banana aqui! Aí compraram uma roupa pra ela e colocaram nela! Tá melhor que os outros que eu fiz! Não, ah tá! Você tem que dar! Ah, então tá bom! Vamos para as notas! Galera, já coloca aí qual é a nota que vocês acham que deve dar pra cada um aqui, hein? Vamos colocar as duas outras, Belas! Eu vou começar a nota pelo... Da Belinha! É, vou dar um 7, tá? Que eu tô sendo bonzinho, viu? Muito bom! Foi bom, hein? Agora vamos aqui, né, para o... Da Lua... Hum, é uma boa disputa aqui, galera! É um filme novo, né? Dos Minions! Temos o Gru e temos o Minion! Banana! Um combinão com você, não foi na roupa? Não, não, eu sou desigual! Então eu vou dar a nota 10 para... Na Lua! Esse chão tá aqui, não! Que ficou ruim! Não, olha esse Gru! Olha esse Gru! Vocês acham mesmo que eu iria votar na Lua e não em você? Porque eu não seria justo? Quem acha que foi louco? Porque jamais apareceu! Eu fui pelo melhor! Esse é o meu melhor no meu Gru! Olha esse Gru! Olha esse Gru! Olha esse Minion! Galera, comentem aí o que vocês acham qual foi o melhor, tá? Eu achei o da Lua! E o vídeo acaba aqui... Não, favoreci não! Ela tá bom? A única que não fez ponto foi a... Bad girl! Nossa, pode ser boa em tudo, né? Ela arrasa nos desenhos... Mas... Não é massinha, não? É isso, pessoal! Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta se vocês querem mais vídeos de esculturas de massinha aqui no canal! E até amanhã! Que aqui na Rota Belinha tem vídeo novo todos os dias! De segunda a sexta, de 5h45 da tarde... E em sábado e domingo às 10h30 da manhã... Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha! E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! 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 Obrigado.